Safadona Até que foi feita na mão Eu tô que tô pra lá de Bagdá É nesse avião que eu vou decolar Eu tô que tô pra lá de Bagdá É nesse avião que eu vou decolar Safadona, aradona É loucura o que ela faz Solteirona e casadona Ela dona é muito mais Safadona, aradona É loucura o que ela faz Solteirona e casadona Ela dona é muito mais É limão com sal ao vivo Essa menina tem cara de santa Mas quando ela dança é de enlouquecer Ela mexendo, subindo e descendo É bola fazendo meu corpo tremendo Essa menina tem cara de santa Mas quando ela dança é de enlouquecer Ela mexendo, subindo e descendo É bola fazendo meu corpo tremendo Tem pouco de violão Parece a fé que foi feita na mão Eu tô que tô pra lá de Bagdá É nesse avião que eu vou decolar Eu tô que tô pra lá de Bagdá É nesse avião que eu vou decolar Safadona, aradona É loucura o que ela faz Solteirona e casadona Ela dona é muito mais Safadona, aradona É loucura o que ela faz Solteirona e casadona Ela dona é muito mais Bibi, Bibi, Bibi Bibi, Bibi É todo jaradinho O lago do ano A volta no bichinho Depois da volta o povo todo Comeitou Esse cuspinho É de sucesso de fação Depois da volta o povo todo Comeitou Esse cuspinho É de sucesso de fação Chegando em casa Eu fui pensar Em que garagem Meu cuspinho E aguardar Como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu Sua garagem Quando eu tirava Ela me tia Eu me tia nega Ela tirava E quando eu tirava Ela me tia Nossa garagem Me cusquinha todo dia Quando eu tirava Ela me tia Eu me tia nega Ela tirava Quando eu tirava Ela me tia Nossa garagem Me cusquinha todo dia Meu cusquinha tava todo zeradinho E logo dando uma volta no bichinho Meu cusquinha tava todo zeradinho E logo dando uma volta no bichinho Depois da volta o povo todo Comeitou Esse cuspinho É de sucesso de fação Depois da volta o povo todo Comeitou Esse cuspinho É de sucesso de fação Chegando em casa Eu fui pensar Em que garagem Meu cuspinho Me aguardar Como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu Sua garagem Quando eu tirava Ela me tia Eu me tia nega Ela tirava Quando eu tirava Ela me tia Nossa garagem Me cusquinha todo dia Quando eu tirava Ela me tia E eu me tia nega Ela tirava Quando eu tirava Ela me tia Nossa garagem Me cusquinha todo dia Bibi 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 Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira e meu fofinho é nada Eu pensei que estava em ponto morto E tinha a parte e ele pegou de novo Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira e meu fofinho é nada Até pensei que estava em ponto morto E tinha a parte e ele pegou de novo Quando eu tirava, ela metia Eu metia, nega, ela tirava Quando eu tirava, ela metia Nessa garagem, meu fofinho é todo dia Quando eu tirava, ela metia Eu metia, nega, ela tirava Quando eu tirava, ela metia Nessa garagem, meu fofinho é todo dia Bibi 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 O meu carro é um apageiro Sou rico, tenho meu dinheiro Sou cabra desmatelado Caxaceiro e forró No meu carro só entra mulher Eu chamo de bicho bom Minha máquina é pesada Eu abro a mala e solto Minha pageira é completa Eu mandei envenenar Eu mandei envenenar Tem ar condicionado Dvd, petro solar Já decorou em raios O quinhave apanhar A mala da minha pageira Tem o som de arrombar Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale O chufale Figue Rapariga Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale Figue Rapariga Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale O chufale Figue Rapariga O meu carro é uma pageira Sou rico, tenho dinheiro Sou cabra desmantelado Cachaceiro e porro No meu carro só entra mulher Eu chamo de bicho bom Minha máquina é pesada Eu abra mal e solte o som Minha pageira é completa Eu mandei envenenar Tem ar condicionado Dvd, petro solar Já decorou em raios O quinhave apanhar A mala da minha pageira Tem um som de arroba Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale Figue Rapariga Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale Figue Rapariga Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale Figue Rapariga Abra mal e solte o som Respeita a polícia e diga O chufale Figue Rapariga Duco Noors 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 idiota Noors Ideias Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo, só quer me ajudar É um tremendo gavião, muito vagarão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim E com os amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim Amigo, não acredite nele, pra você não se dar mal Choco, sai pra lá, cara de pau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo, só quer me ajudar É um tremendo gavião, muito vagarão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim E com os amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim Amigo, não acredite nele, pra você não se dar mal Choco, sai pra lá, cara de pau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Choco, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Esse homenagem ficou rolando um puçal Pra todos os caras de pau do Brasil E peraba nele Todo mundo sabe que perdoa, você já tiram Onda, onda Mas eu quero saber onde ele está É um beija-beija, logo, logo te perderá Onda, conta Mas a incripeza bate quando você não está Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que tá só esperando a hora de dizer adeus? Será a mais pura verdade de tudo o que me prometeu? Será? Sei lá E que vai, isso que vem Diz quere-me, quere-bei É namoro o amigo e sabe diz pra mim Nenê, tá legal tudo bem Diz quere-me, quere-bei É chamego a chave, tu diga lá Meu bem, diz que vai, diz que vem, te querendo, querendo, bem É namoro ou homicídio, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem Te querendo, querendo, bem, é chamego ou chaveta, diga lá, meu bem Esse é o forró, irmão função, ao vivo Todo mundo sabe que meu bravo é se ele tira a onda, onda Mas eu quero saber onde ele está É um beija-beija logo, logo de perder a conta, conta Mas a incerteza bate quando você não está Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que tá só esperando a hora de dizer adeus? Será a mais pura verdade de tudo o que me prometeu? Será, sei lá Diz que vai, diz que vem, diz que vem, querendo, querendo, bem É namoro ou homicídio, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem Diz que vem, querendo, querendo, bem É namoro ou homicídio, diz pra mim, neném Diz que vai, diz que vem, diz que vem, querendo, querendo, bem É chamego ou homicídio, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem Diz que vem, querendo, 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 bem É namoro ou homicídio, diz pra mim, neném Dá-lhe forró, esse é forró de uma canção A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo, quero vir Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando num pedaço Do amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso E de prazer, me levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo, quero vir Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando num pedaço Do amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso E de prazer, me deu um laço, dançou bem no compasso E de prazer, levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira Levantou o som Ouvremo Sucesso Sucesso Eita mulher, me diga como é que pode Eu ficar em casa e tu ir pro forró Tá certo o negócio dele? Tá certíssimo Como é que pode mulher, como é que pode Como é que pode você me deixar só Como é que pode mulher, como é que pode Eu ficar em casa e você ir pro forró Como é que pode mulher, como é que pode Como é que pode você me deixar só Como é que pode mulher, como é que pode Eu ficar em casa e você ir pro forró Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero forrosar Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero forrosar Se um dia de semana você vai doar Que eu vou, eu vou pro co-ro Fez de semana você vai pro bar Que eu vou, eu vou pro co-ro Tudo bem, vou concordar Você vai pro co-ro e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar Você vai pro co-ro e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar Você vai pro co-ro e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar Você vai pro co-ro e eu vou pro bar É forró, irmão Gonçalo, ao vivo Puxa o fóris, é do pastel, até umas horas, bicho O negócio é dançar forró, irmão Gonçalo Como é que pode, mulher, como é que pode? Como é que pode, você me deixa só Como é que pode, mulher, como é que pode? Eu fico em casa e você ir pro forró Como é que pode, mulher, como é que pode? Como é que pode, você me deixa só Como é que pode, mulher, como é que pode? Eu fico em casa e você ir pro forró Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero forrosar Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero forrosar Tem de semana você vai pro bar Que eu vou, eu vou pro forró E de semana você vai pro bar Que eu vou, eu vou pro forró Tchau! Tudo bem, vou concordar E vai pro forró e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar E vai pro forró e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar E vai pro forró e eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar E vai pro forró e eu vou pro bar Se for o farralho, irmão do sal, eu deixo Ei, pessoal na escapadinha, é farralho, irmão do sal, horrível A gente namorou e entre um gole e outro, há tanto tempo de namoro sem usar a camisinha E ninguém sabe o que aconteceu, o que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Esse era o culpado que ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado que ficou barrigudinho? É forrala e bagunçado ao vivo! Era um beija-beijo, um rela-rela no forró Depois debaixo do lençol ficava suadinha E essa história de ficar eu tô ficando Cuidado que eu fui dando uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado que ficou barrigudinho? Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado que ficou barrigudinho? Era um beija-beijo, um rela-rela no forró Depois debaixo do lençol ficava suadinha E essa história de ficar eu tô ficando Cuidado que eu fui dando uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado que ficou barrigudinho? Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado que ficou barrigudinho? É só alegria, é forrar irmão com sal ao vivo Quanto mais eu penso em me deixar Mais eu sinto que não posso Pois eu me prendia em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Mas eu te amo tanto Já não consigo esquecer as polices O que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Mas eu te amo Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Já não há mais solidão Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Eu tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Vamos pro barzinho, pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, por que daí vim é? Vou pra onde você quiser e depois, nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor, vou mandar minha solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão, vou mandar minha solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão É só lá, limão poçal, pra quem está apaixonado Limão poçal ao vivo, é pra se apaixonar Oito cai está rugindo, parecendo fera Voando baixou em Campinas, na Via Anhanguera Já estou vendo a loja, linda e doce ribeirão Toda iluminada, feita o céu no chão A noite azulada de uma primavera A saudade já não caga no meu coração Grudado como um par na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara, entrando em Goiás Quase que eu decolo, fui como avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Ei, paixão, é forró, limão poçal ao vivo Puxa o pole, filho de rapariga E se só me sei, você sente que eu busco agora Se me chamar com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Entre um asteroide na escuridão No motor do carro parece que chora A noite está amanhã, sei onde está chegando o dia Mas sei que valeu a pena soltar a correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Foi passei a noite andando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei É, Lima, Gonçalo, vivo É pra achar mega gostoso Simbora Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sem viver um dia sem o seu calor Se tá abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar para da minha estrada vai não te perder Quer amar a falta do teu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sem viver um dia sem o seu calor Se tá abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar para da minha estrada vai não te perder Quero amar a falta do teu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sem viver um dia sem o seu calor Se tá abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração É forró, irmão Gonçalo, ao vivo! Esse é o forró, irmão Gonçalo, ao vivo! Música Andam dizendo que você me enganou Afrontou com o meu pobre coração Você não sabe o que agora te espera Foz, eu não sou mais aquela bomba que você é brincada Andam dizendo que você me enganou Afrontou, voltou no meu lugar E agora vem, começa a conversa feiada Tô ferida, magoada, não quero mais te amar Você não merece o amor que eu tive Não sabe o quanto que eu já chorei Sempre que eu preciso você está distante O nosso amor se foi e não é mais como antes Sai pra lá, sai pra lá Eu vou botar outro em seu lugar Sai pra lá, sai pra lá Não vou mais marcar bobeira Xipri você vai levar Sai, sai pra lá, sai pra lá Eu vou botar outro em seu lugar Sai pra lá, sai pra lá Não vou mais marcar bobeira Xipri você vai levar É forró, irmão Gonçalo, ao vivo! Música Andam dizendo que você me enganou Afrontou com meu pobre coração Você não sabe o que agora te espera Pois eu não sou mais aquela bomba que você brincava Andam dizendo que você me enganou Afrontou, voltou no meu lugar Agora vem, comece a conversa Afiada, tô ferida, magoada Não quero mais te amar Você não merece o amor que eu tive Não sabe o quanto que eu já chorei Sempre que eu preciso você está distante O nosso amor se foi e não é mais como antes Sai pra lá, sai pra lá Eu vou botar outro em seu lugar Sai pra lá, sai pra lá Não vou mais marcar bobeira Xipri você vai levar Sai, sai pra lá, sai pra lá Eu vou botar outro em seu lugar Sai pra lá, sai pra lá Não vou mais marcar bobeira Xipri você vai levar É pra dançar, é forró e uma função Ao vivo Não quero entrar nesse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me reta saudade quando você se vai Não quero esse amor de metade, esse gosto de pão Essa coisa incerta, esse amor de model Você faz bem minha vida, eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te acordar de manhã E na frente dela, não se casar com minha irmã Quero dizer pra sua outra, eu amo você Não quero sair por ali te chamando de amigo Quando na verdade, você é minha vida Ela não é sua dona, eu amo você Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse amor de metade, esse gosto de pão Não quero esse amor de metade, esse gosto de pão Eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te acordar de manhã E na frente dela, não se casar com minha irmã Você faz bem minha vida, eu quero bem mais Não quero sair por ali te chamando de amigo Quando na verdade, você é minha vida Quando na verdade, você é minha vida Ela não é sua dona, eu amo você Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance de bola dividida É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha A bicicleta funciona com uma pedala Do telefone funciona com uma deda da mulher Só vai pra cama com uma boa cantada A língua fica molhadinha Depois de uma chupada É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha A bicicleta funciona com uma pedala Do telefone funciona com uma deda da mulher Só vai pra cama com uma boa cantada A língua fica molhadinha depois de uma chupada É a nova dança da bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha Limão com salvo vivo! Vamos se apaixonar com uma alcanção Para começar um beijo, ele vai pra sempre me amar É assim que vai ser Sei que ele está por aí, esperando eu aparecer Louco pra me conhecer O teu nome eu não sei, eu nem lembro o que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão, perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Eu escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você já anda entre os meus amigos? Eu nem vi que você já está aqui O teu nome eu não sei, eu nem lembro o que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão, perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Oh, sei que você está aí Em algum lugar Meu amor Meu amor Estarei bem aqui Pra quando você chegar O teu nome eu não sei Eu nem lembro o que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Eu nem sei o que é paixão, perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Nós temos um jeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo É um jeitinho bem gostoso De cuidar contigo e dor Parece duas crianças Quando os pais já fazem carinhos Parece dois passinhos Ficaram de esconder de tudo A laguitanga, laguitanga de vovó É muito chamego, muito chogofó A laguitanga, laguitanga de vovó A laguitanga, laguitanga de vovó É muito chamego, muito chogofó É limão com sal ao vivo Nós temos um jeitinho de fazer amor De fazer amor É diferente de todo mundo É um jeitinho bem gostoso De cuidar contigo e dor Parece duas crianças Quando os pais já fazem carinhos Parece dois passarinhos Ficaram de esconder de tudo A laguitanga, laguitanga de vovó A laguitanga, laguitanga de vovó É muito chamego, muito chogofó É paixamego, laguitanga de vovó É com forró e magoção ao vivo É sempre quem tá se apaixonando Esse é com forró e magoção Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto recebado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim É sim, você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh sim, você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh sim, você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu gosto da sacanagem Oh sim, você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh sim, você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim